E aí, oi, 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 oi do clipe da dor Copo TN Gasque E aí, galera, beleza? Beleza, aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal pra vocês de como jogar com seus amigos no Block Man, ou como todos chamam de For Minecraft Man Player. Bom, espero que vocês gostem desse vídeo, dê um like, o canal dos meus amigos está na descrição do vídeo e dê um comente, né? E é só isso. Vai começar o vídeo, uh! Bom, para vocês pegarem esse aplicativo pra jogar com seus amigos no Minecraft, vocês tem que pesquisar isso aqui, ó. Esse Block Man, aqui vai aparecer aqui embaixo que é Multiplay for Minecraft PE, que é esse aqui que eu já instalei. Aí quando vocês já terem instalado, você vem aqui no, vem aqui, aí vocês, vocês querem achar seus amigos aqui, vocês tem que botar o ID deles, como assim? O ID, o ID dele é aqui, ó. O meu ID é 72235530. Esse número vai estar na descrição, quem quiser me achar pra perguntar se querem fazer alguns vídeos comigo, ok. Aí você, como vocês adicionaram seus amigos, vão estar aqui, ó, um monte. E o Eric tá aqui. O Eric tá aqui. Aí como você, assim, ó, tem uns games, você pode escolher os modos de sobrevivência, você criar PVP mini-jogo. Vou aqui em loja. Vou aqui em loja. Aí não precisa apertar play, não, que ele vai. Assim, pronto Tô demorando Aí vai aparecer isso aqui, ó São as ferramentas das pessoas que estão Aqui Como eu aqui Aqui, esse negocinho aqui É pra falar com os seus Com os amigos que você quer falar Bom, tem um Como que é o dono, você pode fazer tudo Aqui, solicitação de amizade E aí Galera Tô Tô gravando E aí galera, eu tô gravando Pro meu canal Tô gravando aqui pro meu canal Beleza, mano Aí se ficar de vermelho Isso aqui Isso aqui Porque alguém tá te chamando Falando com você Como Que é mais chato Você pode criar um novo Assim, ó Criar Seleciona seu amigo Você pode falar com ele Como Adessa É o Eric É o Eric É o Eric Isso aí Perguntar aqui 18 18 Oi, aí Ó Foi 18 Ai Deixa Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê um like nesse vídeo Comente nas redes sociais Tô brincando O link dos meus amigos Vão estar na descrição do vídeo Então é isso galera Fui Tchau Tchau